Minha jangada E por gostar de tempestade O pano é bem amarrado No mar salgado Anjo em pica, pene e salta Muda vez que a mar é alta Namora o vento exaltado Mas a brisa por ser cariosa É quem mais tem o castigador A brisa por ser cariosa É quem mais tem o castigador Minha jangada Eu batizei água frita Para as balas da tormenta O pano é bem amarrado Sou o condenador Ao vazio da calmaria As lágrimas da chuva fria E a regressar sem pescado Mais a brisa por ser caros Mais a brisa por ser caros O pano é bem amarrado A brisa por ser caros A brisa por ser caros O pano é bem amarrado Se inscreva no canal A brisa do ser carinhosa É quem mais tem o castigado A brisa do ser carinhosa É quem mais tem o castigado É quem mais tem o castigo A brisa